2 de São Jorge de Carreira 2 de São Jorge de Carreira 2 de São Jorge de Carreira O microfone se apaga na mão daquele colega. O microfone se apaga na mão daquele colega. Porque o ribeiro estraga tudo aquilo que pega. Porque o ribeiro estraga tudo aquilo que pega. O microfone é cruel, toda a vida foi assim. O microfone é cruel, toda a vida foi assim. É som de São Miguel, não tenhas pena de mim. É som de São Miguel, não tenhas pena de mim. O microfone é dos torais para cantar ao desafio. O microfone é dos torais para cantar ao desafio. E olha, eu cá gosto mais é do microfone sem fio. E eu cá gosto mais é do microfone sem fio. Quando os outros cantam, enfim, a moda da desgarrada. O ribeiro espera sim, não precisa dizer mais nada. Na senhora da assunção, o ribeiro faz um apelo. O microfone é a razão que ele perdeu o cabelo. O ribeiro tem um segredo que ele perdeu o cabelo. O ribeiro tem um segredo que ainda ninguém percebeu. Fiquei assim porque tem medo de estar ao pé do Irizeu. Fiquei assim porque tem medo de estar ao pé do Irizeu. A razão nos foi convidado para ser o sacristão. Para ficar consolado é de microfone na mão. Para ficar consolado é de microfone na mão. Para que o microfone não morra, se a mente aqui não falha. Para que o microfone não morra e se a mente não falha. É preciso ter pachorra para sofrer esta canalha. É preciso ter pachorra para sofrer esta canalha. Foi-se a cristão para ajudar padres bastante competentes. Foi-se a cristão para ajudar padres bastante competentes. E sempre gostou de tocar, sempre em batalos diferentes. E gostou muito de tocar, sempre em batalos diferentes. Se o cantar é uma arte, o ribeiro nunca falha. Se o cantar é uma arte, o ribeiro nunca falha. Reparem que ele faz parte, também cada esta canalha. Reparem que ele faz parte, também cada esta canalha. Foi-se a cristão de respeito, eu nisso agora falo. Foi-se a cristão de respeito, eu nisso agora falo. Mas, Juízes, eu é que tenho jeito para puxar no batal. Mas, Juízes, eu é que tenho jeito para puxar no batal. Eu olhei para o meu redor, eu olhei para o meu redor. É uma coisa perfeita, porque o canalha é maior e está na ponta direita. Eu sei que o Bruno é aquele que é filho de bons pais. Sei bem que o Bruno é aquele que é filho de bons pais. Como amigo gostava dele, e cada vez eu gosto mais. Como amigo gostava dele, e cada vez gosto mais. Mas isso não é oportuno, pela amizade que já se viu. Mas hoje não é oportuno, pela amizade que já se viu. Não vaja o sino do Bruno, porque o batal já caiu. Não vaja o sino do Bruno, porque o batal já caiu. O padre na sacristia, dizia eu não morralo. O padre na sacristia, dizia eu não morralo. E para o Ribeiro dizia, oh José puxa o ladal. E para o Ribeiro dizia, oh José puxa o ladal. O povo agora ouviu, aquela piada dele. O povo agora ouviu, aquela piada dele. O padal já caiu, de tanto puxar-nos para ele. O padal já caiu, de tanto puxar-nos para ele. Nós vamos estudar, que para mim é um regalo. Nós vamos estudar, que para mim é um regalo. Que é para isso não ficar, da desgarrada do badal. Que é para isto não ficar, pela desgarrada do badal. Por isso eu peço perdão, em cada verso cantado. Por isso eu peço perdão, em cada verso cantado. E agora a comissão da nossa parte, obrigado. E agora a comissão da nossa parte, obrigado. Casal Borba que aqui vejo, a minha cantiga faço. Casal Borba que aqui vejo, a minha cantiga faço. Eles estão todos sentados, com missão quieta, honesta. Mas vejo que estão cansados, de trabalhar para a festa. Mas vejo que estão cansados, de trabalhar para a festa. Obrigado. Obrigado à comissão, que teve boa atitude. Obrigado à comissão, que a senhora da Assunção, a todos vós de saúde. Que a senhora da Assunção, a todos vós de saúde. E a família é rebelde. Eu digo obrigado agora. E a família é rebelde. Eu digo obrigado agora. Pois são linha do novelo da Virgem Nossa Senhora. Pois são linha do novelo da Virgem Nossa Senhora. E a família é rebelde. Manoel que tanto brilha. Eu sei que és amigo meu. Manoel que tanto brilha. Eu sei que és amigo meu. E estás casado com a filha do nosso grande Iseu. E estás casado com a filha do nosso grande Iseu. Este agradecimento ao casal Assuriano. Este agradecimento ao casal Assuriano. É já um investimento na cantoria pro ano. É já um investimento na cantoria pro ano. Vejo o casal pesado, Sentado ali nesta hora. Sentado ali nesta hora. Que seja abençoado. Padre Virgem Nossa Senhora. Que seja abençoado. Padre Virgem Nossa Senhora. E é meio centenário. Filhos, filhas, pais e mães. E é meio centenário. Filhos, filhas, pais e mães. Pelo vosso aniversário. Meus sinceros parabéns. Pelo vosso aniversário. Meus sinceros parabéns. Para que mais esta se assume. As pessoas que aqui estão. Para que mais esta se assume. As pessoas que aqui estão. Muito obrigado no nome da Senhora da Assunção. Segundo.